Bom dia pra você que tá assistindo o vídeo, o meu nome é Kola e a gente já vai gravar o primeiro vídeo no canal Então, roda a intro! Bom, hoje a gente vai falar por que o queijo é tão perto do gimmick cheese E aqui já tem algumas demonstrações que o queijo é muito perto da onde tem que pôr o queijo Então, eu já vou colocar aqui pra vocês assistirem E tá aí uma das demonstrações, eu vou colocar outra aqui pra vocês verem que realmente não é só em um mapa, é em vários Eu vou colocar em mais um aqui, tá aí Então, vocês viram como é rápido? Mano, eu fiquei muito chocado quando eu vi isso E eu vou explicar pra vocês agora por que isso acontece Isso acontece, cara, porque se o queijo for muito longe do gimmick cheese Vai ser muito difícil do cara achar Mas se for perto, vai ser mais fácil Já que o gimmick cheese, sim, ele é o puzzle mais fácil do bear Então, essa é a explicação que todo mundo dá Porque o queijo é tão perto do gimmick cheese E, cara, é muito interessante saber disso Se vocês quiserem saber mais curiosidades Ou jogatinas, gameplays com bear Acompanhe o canal que vai ter vídeo aí toda segunda e quinta, mano Então, quinta-feira já tem vídeo novo Então, valeu, falou, tchau